Música 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 Vital 43 Natureza Música 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 Hoje é domingo pé de cachimbo Mais um dia, aí um salve Já os meninos aí no depósito Já finalizando Vamos se despedindo Aqui da fazenda Evaristo E ficam os aprendizados A paz, o amor A vivência, o trabalho Música Música Aí fazendo um cafezinho Agora, último dia, quarta-feira Aqui na fazenda Evaristo Música Música Aí, bailinho de carnaval? Não Bailinho dos aposentados da prefeitura Aí agora já nos mudamos lá da casinha Hoje é quarta-feira Estamos saindo aqui da fazenda Eu e os brothers aí Agora vamos lá no lago Encher as garrafinhas e Conseguimos uma carona agora pra cidade Quarta-feira Nos despedindo do Dália E o busão tá vindo Ó, vamos ficar do outro lado Música Música Oh, sobrou Vamos ver Aí, pegamos a estrada agora Dá-lhe caminhada Passando na frente do Samua Rafa ali na frente Tomara que a gente não precise do serviço deles, hein? Hehehe Dá-lhe, dá-lhe Viva a liberdade Viva Viva Os mochileiros Música Aí, agora chegamos nesse ponto Um pico aqui na ponta do Música Trem passando ali Ali, ó, tá a nossa barraca Já estamos estabelecidos na cidade de Rio Negrinho, Dali E aqui quem quiser passar fica perto do terminal e da ferroviária Que é onde sai também uma maria fumaça nos finais de semana E ela vai e ela desce a serra ali de Santa Catarina, a Serra do Mar Tem café colonial, os negros falaram E ela usa o mesmo trilho do trem de carne Que dá, Léo Fico da hora Aqui a gente vai ficar por hoje E é isso aí Valeu Chilhão Música 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 Saímos quarta-feira da fazenda, né? A gente veio pra cá Aí nossos parceiros que a gente conheceu na desmontagem do festival Cauê abrigou nós Nossa, fizemos uma lasanha nervosa, né? Cauê e Mano Macaco E Mano Macaco Abraço pro Mano Macaco Com o de nome Porcaco Porcaco Tamo junto Fugo Diego É nóis Valeu mesmo Fizemos uma lasanhazinha, passamos o dia ontem lá Fizemos um macarrão nervoso no almoço Nervoso E é isso aí Fica mais uma dica Conheça os nativos da cidade, né? Conheça os nativos da cidade e aproveite os produtos coloniais da região Que são muito bons, por sinal E fomente a cultura local Hum E é nóis Valeu Mochilão continua Lanchinho Tamo junto Tô Vamos se despedindo aqui da fazenda Evaristo Nos chamem Qualquer coisa coloquem nos comentários Valeu Curtam o vídeo Se inscrevam Ative o sininho E dale Olha os meninos Olha os meninos Olha os meninos Valeu Tamo junto